Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Tô aqui pra falar de você, né Tinho, que nunca mais ouvi, tô com saudade Mas que é um artista, uma pessoa que eu admiro muito Você sabe que eu tenho muito carinho por você e sei que você tem por mim Tô com saudade, vamos sair, vamos se divertir Porque a gente junta, é só alegria Um beijo, felicidade, paz, saúde em primeiro lugar E o resto é trabalho e vem Beijo pra você, sucesso